Parei do nada, foi mal galera Ah, tô ligado, tô ligado Esse aqui eu não posso mostrar não, não é minha É só participation Esse aqui também não É, tá indo pra onde essa música baixada? Tô procurando que não tá indo Porque não tá indo pro mesmo lugar que eu tava clicando no download Cadê? Qual que você baixou por último? Acabei de baixar ali, disse baixado o nome da música Não tá aparecendo não Tá quebrado esse computador que não tá passando Entendeu? Vamos lá, ele vai dizer música baixada ali agora, né? Plow, foi baixada, pra onde? Vai lá no Vai lá no setinho Baixar Permitivo Agora vai pro download Ah, agora foi tudo Eita porra, todas as vezes que eu apliquei Foi de uma vez agora E meu, preciso fazer um curso Um Excelzinho, né? Um curso básico Isso aqui é pra galera de Boa Jesus, hein? Pessoal da minha cidade Homenagem Pelo pra mim Eu pego dos peitos Tudo que acredito Tudo que acredito Tá de bom Não sabe que o de porta A briga se for muito ruim Não mudou Sempre tá tudo bom Sabe que o mundo não tem essa Tem lugar que eu já fico Só tem iluminado e não chegou a iluminação E aquele que promete Aquele que promete é o mesmo que te roube e ainda aperta tua mão O livro nunca termina Só meta de educação Depois vai reclamar Depois vai reclamar Porque chamo os gambé Quando o som me mostra vai E os carrião de mão Eu vou lembrar a hora que eu fiz esse mundo Eu só tenho o dinheiro que eu fiz lá fora Eu venho ser amigo Não tinha um tão bom Moleque da nossa Toma com pão Lá que loubra vai ficar Acordei Acordei Pensei O que vou fazer Não posso Me esconder Tenho muito a aprender Crescer Seguido na paz Sem olhar pra trás Sofrência jamais Caiu na área igual Eles querem me atrasar Não vou me machucar Subiu temperatura Porque eu li o índio chegou Será que eu posso conhecer O mundo E poder viver Cada segundo O meu bem querer Ser livre No mundo Pra voar É Mas me vete Tá ligado É uma fonte Tô na praia Passo o beat Sem o back É o point Não perco Meu tempo É precioso Eu preciso Tanto e falo Sempre do que vivo Sei que posso Tá correndo O perego Mais vivo Mais vivo Mais vivo Mais vivo Ando blindado De pedra Estar no meu pé Um Paranje aqui Caminando De saber como é Querido Pro que você quiser Muitos juram a aparência Tem a consequência Pra melhorar Tem que fazer questão Tem que melhor Tem a vivência O nosso futuro Tá na nossa mão Tem a consciência É Tá bom Tá bom É Fiquei ouvir todinha Espero sair Vocês vão ver tudo Bota aqui pra permitir Já foi Já foi? Tá lá então? Tchau 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 Eu não sei Se eu soubesse Se eu soubesse Eu ia direto Galera, todo mundo que está escutando aí Muito obrigado Só Resolvi fazer uma livezinha Porque Eu não costumo fazer, né Mas agora eu resolvi Abre pra vocês Valbo do Lee Wind Sai Quando? Passando esse mês no outro Se não me engano Passando esse mês no outro se não me engano Dia 17 agora Sai a música com a lock tem outros lançamentos pra virem aí também com Nog, com Costa Gold com João Gomes com João Gomes eu vou deixar pra cima da hora mesmo, porque vocês tem que chorar sozinho na casa de vocês comigo mesmo não como é que bota aqui baixo porque meio que depende do tipo do arquivo, o modo que baixa é essa? é e aí 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 eu acho que eu ia mostrar alguma coisa agora eu perdi o pensamento vou mostrar um pedacinho do João Gomes eu não consigo não, sou muito apestado caralho, mas eu sou muito ansioso mas eu tô todo me tremendo tentando encontrar este cara pra gravar mais ele ele mora lá, ele mora longe longe não perto de onde ele mora, ele mora perto eu dependendo da distância que eu tô longe famosa que eu já olhei sem roupa faz da trabalho, a figa do mar do teu coração como é que eu lhe ajudo? sei lá só sei que eu quero beber então vamos em beda pegue o graça pra descer porque tu tá sentindo muita dor no coração veja o lado bom, amigo, fale por você se acabe que você já entornou doze, então vou entornar mais doze, garçom, bota pra descer bota pra descer, bota pra chorar faz o tempo que for gatinho, eu vou lhe procurar bota pra descer, bota pra machucar João Gomes toca aquela da morena pra eu chorar bota pra descer, bota pra chorar chega, chega, chega só quando sair agora tem mais? tem mais alguma coisa? não sei se tem, acho que não tô parado tem, tem já lembrei, já me lembrei já me alembrei quer dizer, não sei, né eu penso às vezes que sim mas às vezes estareis enganados tem que dar um play vixe e agora, como é que eu saio? aqui aonde? como é que eu boto pra baixar essa, então? uma setinha show baixando já foi pra pasta? bacana, hein? ai, pai, para essa? baixa o playback animal, burro peraí achei, achei, achei e eu tô ceguinho tomando essa tela e olhando aqui o oi mais aberto do mundo essa, né? ontem eu tive um sonho e tô com essa sensação de que eu tava no fundo do poço e alguém me estendeu a mão um ancião foi quem me guiou no planeta dentro de mim no planeta dentro de mim eu errei no dia mais uma vez sair desse mundo eu juro não tinha essa intenção mas a realidade é dura fiz isso pra mim sentir som até pra pessoa madura é difícil não afundar no chão até pra pessoa madura é difícil não afundar no chão parafuso no tempo eterno alguém me tira daqui o relógio tá parado há três anos é tripe que bateu em mim o mundo parece não ter sentido no poço a lama já me cansou de repente eu vejo um brilho celeste meu Deus é o filho do homem o homem da mão furada foi ele que estendeu a mão o homem da mão furada foi ele que estendeu a mão o homem da mão furada foi ele que estendeu a mão o homem da mão furada foi ele que estendeu a mão tentando achar que indigna assim onde o livro nunca termina todo mundo vê que o local te limita mas consegui sair do que me prendia chega agora só quando sair não temos mais nada para mostrar temos só as músicas que não pode né porque é das outras pessoas e aí não estou autorizado mas obrigado por terem assistido tá bem e vamos vamos pra cima vamos lançar essas paradas dia 17 tem a música com maloca rapadura e barbatux que são eles fazem essas essas paradas assim tá espero que vocês tenham gostado dessas prévias quando sair Lee Wind vão lá quando sair as participações vão lá quem não assistiu ainda no youtube próxima parada já saiu o primeiro episódio com a Joelma tá bem com o Murilo Couto com a galera do Alternativos também com várias pessoas lá e vai sair o próximo agora que dia é que dia é são uma semana de um para o outro né eu acho que temos quatro dias que eles lançam o outro acho que estão daqui uns dias nessa semana aí tá saindo o episódio do Amazonas tá atirei com arco e flecha indígena com um atleta né ela é atleta mesmo de arco e flecha entendeu e também ela faz o arco e flecha indígena porque ela é indígena né mas ela também é atleta de arco e flecha de competições tamo junto um beijo e aí tá igual um beijo eu 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 Obrigado.